M.C. Palmeiras, participação pessoal. M.C. Clive. É, eu tenho uma aqui, Palmeiras. Palmeiras, eu tenho um dia mesmo, meu caro. Eu tenho um dia, eu tenho um dia aqui. Não, não, não. Eu tenho um dia, eu tenho um dia. Eu tenho um dia também. Agora eu mesmo, eu tenho um dia. Vamos lá então. DJ Costela, FC. Costela, vai lá. Vamos 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 lá.